Estamos aqui para saudar a comunidade de Frederico Westphalen pelos seus 62 anos de emancipação. 62 anos de história em que a Universidade Federal de Santa Maria acompanha quase que desde o início. Inicialmente com a criação do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen e posteriormente com o campus da universidade situado aí nessa cidade, com cursos oferecidos com uma larga identidade com a região. Nossa saudação e nosso abraço a toda a comunidade federiquense.